A Agência Nacional de Energia Elétrica quer ouvir a população para criar regras para a energia produzida pelos consumidores. Depois de ouvir as sugestões da população, ainda esse semestre, as distribuidoras de energia dos estados vão realizar chamadas públicas para incentivar quem já usa geração própria de energia ou quem tem intenção de usar fontes próprias. A ideia é estimular que consumidores, tanto residenciais quanto comerciais ou industriais, também façam a geração de energia elétrica. A eletricidade produzida a mais pode ser vendida para as distribuidoras. Os valores e as condições dessa medida foram debatidos hoje em reunião da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que aprovou que o assunto seja levado para uma audiência pública. Toda a sociedade pode participar da discussão enviando sugestões para a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O prazo vai de amanhã, dia 18, até o dia 27 deste mês. Depois, as distribuidoras vão buscar quem tem interesse em gerar energia. Podem participar consumidores que sejam atendidos pelo Sistema Interligado Nacional e tenham instalações de geração registradas. Para cada fonte usada, o valor a ser pago varia. Maior para o uso de diesel, porque é levado em conta o custo do combustível. Para as fontes renováveis, como eólica ou solar, o pagamento é menor, porque os custos também são menores. A ideia é que a remuneração seja feita por meio de crédito na conta de luz. A ideia também é aquela que aquele consumidor que está na dúvida se já instala ou não, ele instalando, ele vai ter um delta a mais do que ele receberia, vamos dizer assim, no futuro. Porque nós estamos propondo um ressarcimento de um valor acima do que ele estaria recebendo a partir de 2015. Mais informações na página da Agência Nacional de Energia Elétrica na internet. Agência Nacional de Energia Elétrica